Vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bom dia meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Aqui na TV Meio Norte é sempre uma alegria poder contar com a sua companhia. E hoje, segundo domingo da quaresma, nesse tempo favorável de conversão, peçamos ao Senhor a graça de bem vivenciarmos este tempo litúrgico. Vamos, portanto, começar agora o programa Em Tuas Mãos, rezando a oração da campanha da fraternidade, que também é vivenciada neste período quaresmal. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, Dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. E ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus Cristo, vosso Filho amado, no Espírito Senhor que dá a vida. Amém. E no próximo domingo será celebrada a Festa de Ácias, que é promovida anualmente pela Legião de Maria. Vamos entender um pouco mais sobre essa celebração agora, nessa entrevista. Será celebrada aqui na Arquidiocese de Teresina a Festa de Ácias. Esta é a solenidade mais importante da Legião de Maria. E para entendermos melhor sobre essa festa, nós vamos conversar com a coordenadora arquidiocesana da Legião de Maria, Suzana Oliveira. Seja bem-vinda ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada, amada. Nós é que agradecemos. É muito bom estar falando da Legião de Maria. Então, Suzana, o que é a Festa de Ácias? A Festa de Ácias é uma solenidade da Legião de Maria, onde nós, legionários, com compromisso, nós nos reunimos nas proximidades da anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora e renovamos a nossa devoção, renovamos a nossa doação à Nossa Senhora, através da Legião de Maria. Nessa solenidade, a gente se apresenta à Nossa Senhora de forma coletiva, de dois em dois, na fileira, e aí a gente se consagra diante da imagem dela e do estandarte da Legião de Maria, do Vecílio. Então, o nosso manual, ele até diz que o legionário, podendo participar dessa solenidade, não faz, ele nem é digno de ser chamado de legionário. Por isso, ela é a solenidade mais importante da Legião de Maria. E o que significa a palavra Ácias? Ácias é um exército em ordem de batalha, tanto que nós estamos até com essa camisetinha aqui, com as manguinhas camufladas, camiseta que a gente vai usar esse ano, de soldado. Nós somos soldados de Nossa Senhora. Dentro da Legião de Maria, todo mundo é soldado. Eu sou soldado, aquele legionário que está lá na comunidade, trabalhando, visitando doente, também é soldado, porque na Legião de Maria é todo mundo igual. Nós todos somos iguais, né? Às vezes temos cargos diferentes para ajudar até mesmo na administração e tudo, mas na Legião de Maria somos todos soldados. E de onde surgiu essa festa? O fundador da Legião de Maria, Frank Duff, ele desejava, pelo amor que ele tinha por Nossa Senhora, ele desejava muito que tivesse um grande exército para servir Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então, ele espelhou o movimento, tanto que essa palavra latina, aces, que significa um exército em ordem de batalha, ele se espelhou num exército romano, onde os soldados tinham muita fidelidade, lealdade ao seu comandante, né? E essa lealdade, esse respeito, essa obediência, nós também devemos à nossa comandante, que é Nossa Senhora. E o principal objetivo dessa solenidade, qual é? O principal objetivo é estar renovando nossas forças, né? E estar no mundo lutando contra o mal, o mal invisível que existe nesse mundo. Então, essa solenidade, ela vem revigorar as nossas forças, como se fosse aquela fonte de energia que a gente precisa para poder continuar nossa missão de soldados de Nossa Senhora. E quem pode participar dessa festa? Essa festa, ela é... Somente os legionários, né? Que já tem a promessa, é que podem fazer essa consagração. Ela é uma solenidade mesmo íntima do legionário, com Nossa Senhora. No caso, essa solenidade acontece no mundo inteiro. Como ela vai acontecer aqui na Arquidiocese de Teresinha, com a programação? Essa festa, onde tem Legião de Maria no mundo, ela acontece, né? Aqui na Arquidiocese de Teresinha, nós somos um pouco mais de 8 mil legionários. Então, cada grupo, cada cúria, cada comite, o faz na sua região, com seus grupos. A nível de Arquidiocese, de Régia, a gente vai realizar no dia 19 de março, na sede do lado da Legião de Maria, que fica no bairro Morada Nova, ali no número 2478. Nós vamos começar a nossa solenidade com a Santa Missa, e depois nós vamos fazer a nossa consagração anual à Nossa Senhora. Então, Suzana, muito obrigada por sua participação aqui no programa em tuas mãos e está esclarecendo esse assunto para a gente. A gente que agradece, Joyce, pelo espaço, de estar concedendo esse espaço que é da Legião de Maria e que é de Nossa Senhora. E que a gente cumpre com muita fidelidade, com muito amor, a missão que ela mesmo, Nossa Senhora, nos confiou. Espero ter esclarecido, explicado, e que as pessoas entendam, de fato, o que significa essa festa para nós, os legionários de Nossa Senhora. E não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir, tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em Tuas Mãos Em Tuas Mãos E durante este tempo litúrgico que nós estamos vivenciando, nós devemos praticar alguns exercícios quaresmais. Vamos hoje entender um pouco mais sobre a esmola no quadro Bons Conselhos. Durante a quaresma, nós somos convidados a seguir para o caminho da conversão. Para isso, nós precisamos realizar algumas práticas quaresmais. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre uma dessas práticas, a esmola, com o Frei Cirineu, da Fraternidade Maria Mãe de Deus. Frei, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Obrigado. O prazer é nosso da Fraternidade Maria Mãe de Deus estar recebendo o programa Em Tuas Mãos mais uma vez. Então Frei, qual o verdadeiro significado da esmola para a Igreja Católica? Joyce, e a todos que nos assistem no programa, a Igreja Católica, dentro do período quaresmal, ela tem esse grande objetivo de nos trazer práticas. práticas, a estar vivenciando, a estarmos meditando e refletindo. E, no caso, nós estamos com esse tema da esmola. A esmola é simplesmente não dar somente o que sobra na nossa vida, os nossos bens, mas sim para a Igreja, aquela forma caritativa, dar o nosso todo e não aqueles restos. Nós sabemos que o ser humano trabalha, temos o nosso orgulho, temos essa questão da ganância, mas nós devemos deixar isso de lado, neste período quaresmal, esse tempo de conversão, e entregar tudo o que temos. A Igreja coloca para estarmos entregando tudo o que temos. E como a oferta da viúva, que o próprio Evangelho nos fala, ela não deu o resto, e sim o todo. Tudo o que ela tinha, ela depositou no altar de Deus. E por que essa prática é tão importante nesse período quaresmal? Nós devemos olhar para o nosso erro, nós devemos olhar para as nossas atitudes, e converter tudo isso, converter em atitudes boas, e no caso, a prática da esmola é claramente isso, é se exercitar a caridade, exercitar a minha doação, exercitar a minha doação ao próximo, ao necessitado, aquele que precisa da minha ajuda. Eu devo ir de encontro àquele que necessita. Então, neste período quaresmal, esse tempo de conversão, esse tempo claramente próprio para estarmos olhando para nós, olhando para dentro de nós, e não somente para o nosso próprio nariz, como o ditado fala, mas sim para as nossas ações, e converter tudo isso, neste tempo favorável que o Senhor nos dá. E como nós cristãos, devemos dar a esmola, praticar essa caridade, de forma verdadeira? Então, essa prática da esmola, de maneira concreta, eu não devo esperar somente o meu próximo vir ao meu encontro, e sim sair de mim mesmo, sair e ir ao encontro do mais necessitado, em encontro daquele que necessita da minha ajuda, sendo da maneira mais simples, sendo da maneira mais pequena, mas eu devo ir de encontro àquele, não somente dando ao mendigo uma comida, um alimento, uma roupa, aquilo que ele necessita no momento, mas eu necessito ver a necessidade do meu próximo, eu necessito ver o que ele necessita de urgência, naquele momento, entender o coração dele, entender a necessidade daquele que está ao meu redor, como havia falado, não somente olhar para mim, mas devo olhar para aquele que está do meu lado, devo agir, não somente com com as minhas forças, não somente com o meu olhar, mas sim com o meu coração, eu devo agir conforme o coração mandar, conforme Deus nos manda, Deus nos coloca nesse tempo tão propício a estar vivenciando isso, então eu devo me colocar disponível, disponível a ir ao encontro do meu irmão, a enxergar o que ele necessita. E como tornar a esmola um exercício presente na nossa vida, no nosso dia a dia e não só nesse período quaresmal? Nesse período favorável, nós somos convidados a aprender essa prática, essa prática tão maravilhosa que nos introduz no mistério de Cristo, nos introduz no que Cristo nos ensina. Então, nós somos convidados a continuamente, não somente na quaresma, mas na Páscoa, no tempo comum, em todos os tempos da igreja, estarmos exercendo toda a nossa missão como cristão, a nossa missão de estar não somente da esmola, mas como nós aprendemos em toda a quaresma, a oração, o jejum, essa caridade, de ir ao encontro de sairmos de nós, de sairmos de nós em encontro dos nossos irmãos, dos menores, dos mais fragilizados, e essa missão que nós temos, essa é a missão do cristão, de estar indo ao encontro do nosso próximo, do mais necessitado. E como a Fraternidade Maria Mãe de Deus pratica a esmola? Então, a Fraternidade Maria Mãe de Deus tem um trabalho muito bonito aqui no centro da cidade de Teresina. A cada dia, nós damos aos moradores de rua alimentação, café da manhã, almoço e o jantar. Além disso, nós temos a prática atualmente, nós temos o trabalho de todo dia 13 de cada mês estarmos entregando cesta básica às famílias carentes, daqueles que têm cadastro conosco e estão necessitando de ajuda. Então, é uma das formas que nós temos de ir ao encontro do nosso irmão, de sair de nós mesmos. Nós, como religiosos, nós, como cristãos, nós temos que ter em mente que nós temos essa missão. Nós temos essa missão que Cristo nos deixou. Essa semana, o próprio Evangelho nos fala das obras de misericórdia, essas obras de misericórdia corporais, onde nós temos que sair ao encontro do nosso irmão. Então, a Fraternidade Maria Mãe de Deus exerce esse trabalho aqui no centro com os moradores de rua. Nós estamos, hoje nós somos uma referência aqui no centro da cidade com essas pessoas em situação de rua. As pessoas já nos procuram, já nos ajudam bastante. A Arquidiocese de Teresina abraçou o nosso trabalho. Então, essa forma que nós temos de exercer essa esmola dentro da igreja. Então, Frei, muito obrigada por nos conceder essa entrevista, falar sobre esse tema tão necessário para a nossa igreja. O prazer foi nosso da Fraternidade Maria Mãe de Deus de estar acolhendo o programa em tuas mãos na nossa casa de falar de um tema tão belo como esse para a igreja, a esmola, que nós temos que exercer diariamente, como falamos. Então, temos muito a agradecer mesmo a vocês de estarem dando mais uma oportunidade para a fraternidade. E ainda sobre a prática quaresmal da esmola, confira agora esse depoimento. Me chamo Jesus Vasconcelos, eu sou do projeto Luana Vinha. Esse projeto nasceu no sonho da minha filha, Luana Dara, que tem como objetivo alcançar a necessidade dos nossos irmãos mais necessitados. E minha filha Luana partiu para a casa do pai há pouco mais de seis meses, não podendo concretizar o sonho dela. Então, nós, enquanto família, nós resolvemos pôr em prática o sonho que ela tinha, que era de ir ao próximo. Então, a gente, numa primeira ação, a gente, no Natal, nós fizemos entrega de cestas básicas, onde 120 famílias da nossa comunidade foram beneficiadas com esses alimentos. E, numa segunda ação, a gente fez um sopão, distribuímos em dois abrigos, que acolhem pessoas de rua. Mas, como o nosso objetivo era ir às ruas mesmo, conhecer a necessidade, ver de perto, sentir um pouco da dor, da necessidade do irmão. Nós fomos até eles e é assim, muito, muito gratificante. Você estar ali perto, você conhecer, você falar. Como o Papa Francisco diz, nós devemos ir ao próximo, nós devemos sair do nosso comodismo e acolher a necessidade do próximo. Porque o que, para nós, é tão pouco um prato de comida, uma sopa, uma roupa, porque eles nos pedem roupa, eles nos pedem remédio, eles nos pedem calçado. Então, tudo isso, para nós, é coisas básicas do dia a dia, mas que, para eles, são muito importantes. Então, esse projeto, ele tem essa finalidade de acolher e atender a necessidade dos nossos irmãos de rua, dos nossos irmãos carentes. e nós estamos aí, nós estamos iniciando agora, nós pretendemos continuar, porque a necessidade, ela não para, ela não acontece só no Natal, ela não acontece só nas datas comemorativas. Então, quem quiser nos seguir, nos ajudar, com doações de roupa, de alimento, de dinheiro, de qualquer forma que você puder nos ajudar, você nos siga no Instagram, projeto Luana Vive, e vamos com o nosso projeto nesse Asa de Amor. E hoje é dia de estreia aqui no programa Em Tuas Mãos, você vai conferir, a partir de agora, o Boletim da Ação Social Arquidiocesana. Olá, bom dia! E você acompanha agora o Boletim da Asa, com as principais informações da nossa Ação Social Arquidiocesana de Teresina. E os serviços Lar de Misericórdia e Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência Esperança Garcia receberam na tarde da última quarta-feira, dia 9 de fevereiro, a visita do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Encerrando a sua visita na capital do Piauí, o cardeal foi conferir de perto os trabalhos de promoção humana e valorização da vida desenvolvidos pelos serviços da Ação Social Arquidiocesana de Teresina. Ao longo desta Semana Internacional da Mulher, o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência Esperança Garcia realizou ações de divulgação do serviço. Na última terça-feira, a equipe de profissionais do serviço esteve na paróquia de São José Operário, na Forania Norte I, realizando panfletagem e apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Referência no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica em Teresina. E na última sexta-feira, dia 11 de março, a secretária executiva da ASA, Carla Simone, e o coordenador técnico da Casa de Zabelê, Francisco Moreira, foram empossados como membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDKAT. A solenidade aconteceu no Palácio da Cidade, sede do Poder Executivo no município de Teresina. E estas foram as principais notícias da ação social Arquidiocesana de Teresina nesta semana. Até o nosso próximo encontro. Lembrando a você que todo o nosso conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir, você confere a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em Duas Mãos Em Duas Mãos E confira agora as notícias da Arquidiocese de Teresina com destaque para a visita do cardeal Dom Odilo Scherer à nossa capital. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo. Na sexta-feira, dia 4 de março, o seminário maior interdiocesano sagrado Coração de Jesus ganhou um novo anexo que foi abençoado durante a celebração presidida por Dom Jacinto Brito. Vamos conferir. O novo anexo nasceu da necessidade de ampliar o seminário, pois a quantidade de residentes já era muito grande, além dos visitantes que a casa recebia para formações e retiros. A celebração contou com a presença de todos os bispos do Regional Nordeste 4, alguns integrantes do Clero Arquidiocesano, seminaristas e benfeitores que ajudaram em todo o processo. O reitor do seminário fala quais os benefícios para a casa de formação com esse novo anexo. Primeiro, nós temos uma bonita resposta para o trabalho vocacional que é feito no Piauí. Nós temos, então, mais vocações que chegam ao seminário e precisam de espaço e precisam de acolhida física. além disso, também encontramos um bonito desafio, manter o seminário com vocações, ou seja, manter o seminário ainda cheio de vocacionados e jovens que querem um sacerdócio. Com essa nova estrutura, também, a gente consegue trazer de volta um antigo costume aqui da nossa casa, que é acolher grupos para fazer algum momento ou algum dia de encontro, de retiro e poder se hospedar juntamente conosco e, às vezes, até participar um pouco da nossa programação, da missa, de algum momento fraterno e poder serem acolhidos aqui. Então, grupos de catequistas, grupos de pessoas de pastorais ou de comunidades que precisam do espaço do seminário, do silêncio e, quem sabe, também de alguma orientação e acompanhamento espiritual. A casa, ao fim, ela fica de portas abertas para as vocações e também para os nossos grupos pastorais, aqui na nossa igreja de Terezina. A obra foi finalizada no final do ano de 2021 e durou em torno de dois anos. Antes da construção iniciar, aconteceram alguns obstáculos. Por ser uma área de preservação ambiental, necessitava da aprovação da Prefeitura de Terezina para que fossem dadas as licenças. O procurador Marcelo Mascarenhas foi o responsável pelo processo e fala sobre esse apoio que deu na época. A providência divina ela sempre se faz presente na vida da gente. Padre Ayrton, que estava à frente do seminário, é um grande amigo, nós estudamos juntos e quando surgiu o problema da necessidade de fazer a obra e a dificuldade de se conseguir as licenças, ele entrou em contato comigo, porque sabia que eu era procurador do município de Terezina. e por coincidência para alguns, mas por intercessão divina para outros, o processo estava justamente comigo, porque eu respondia pela chefia da Procuradoria de Regularização Fundiária e Meio Ambiente da Procuradoria do Município. E aí pude, então, acompanhar de perto todo o processo em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, identificar as dificuldades que existiam e sanar os problemas para que o mais rápido possível a autorização fosse feita. O novo anexo vai se chamar Dom Alfredo Schanfler, em homenagem ao Bispo Emérito de Parnaíba, que foi um dos principais articuladores para a concretização desta obra. Dom Alfredo fala sobre como foi todo esse processo. Os formadores aqui mostraram que o número de seminaristas está aumentando e a nossa capacidade de acolher mais gente ficou limitada. E aí, numa reunião dos bispos que foi até Aparecida, refletimos como fazer e o que fazer. E aí, como eu construí o seminário da filosofia, eles acharam que eu poderia também enfrentar isso. Aí a gente começou. O professor Teoglésio tem uma grande luz, exatamente e depois o doutor Marcelo na procuradoria compreendeu que foram essencial para isso, para que a partir de que conseguíssemos depois de dois anos e tanto a licença do meio ambiente para começar a construção. O presidente do regional Nordeste 4, que também esteve presente na ocasião, fala sobre como ele recebe a criação desse novo anexo no seminário maior interdiocesano Sagrado Coração de Jesus. Então, nós temos um costume entre nós que é também uma crença de que a nossa casa a gente sempre deve aumentar. Aumentar a casa é um sinal de prosperidade na vida da família. Tanto o aumento dos filhos como também o aumento da riqueza, porque a gente só pode construir se tiver algum dinheiro. A igreja, embora pobre, graças a Deus, tem que buscar recursos para construir, mas tem a graça das vocações sacerdotais que aumentam aqui no nosso regional e por isso a necessidade de a gente ampliar a nossa casa para acolher as novas vocações e formar os novos pastores para o povo de Deus. O espaço conta com 28 novos apartamentos que devem acomodar bispos, padres e também alunos do curso de mestrado do INSESP, Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí. A Arquidiocese de Teresina realizou o lançamento da Campanha da Fraternidade de 2022 no sábado, dia 5 deste mês, durante a celebração presidida por Dom Jacinto Brito na unidade escolar Martins Napoleão, que pertence geograficamente à Paróquia Santa Luzia no bairro Promorá. O tema Fraternidade, Educação e Lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, foram anunciados a toda a comunidade de fé que se encontrava presente no local. Foram apresentados ainda os integrantes da Comissão Arquidiocesana da Campanha. O arcebispo de Teresina fala sobre a realização desse lançamento na Arquidiocese. Fizemos um lançamento para a grande comunidade Arquidiocesana em grande estilo, porque o Promorá é uma paróquia aberta, muito viva e entusiasta. Passa esse entusiasmo para a gente. E gratidão ao padre Rodrigo, à paróquia de Santa Luzia do Promorá, que já pela sua própria atitude está dizendo que a gente educa pela maneira de ser. Educa mais com testemunho do que com a própria palavra. A sabedoria não vem só da palavra articulada, ela vem da palavra trocada em ato. Na Evangelho inunciante, o Papa Paulo VI cunhou uma expressão para mim em morredora. Ele disse o mundo moderno escuta com muito mais gosto as testemunhas do que os mestres. E quando escuta os mestres é porque eles são também testemunhas. Então, o pai, a mãe, educadores, os professores educadores, os pastores da igreja educadores, tantas outras pessoas na sociedade educadoras e educadores com certeza nos movem mais pelo seu testemunho, uma educação que vem em atitudes trocadas e miúdos do que com palavras. Porque aquele provérbio faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona. Sobretudo para a criança e a juventude de hoje é perdido dizer isso porque ela olha no espelho da sua vida. Então, temos um grande e bom caminho a percorrer nessa quaresma. O coordenador arquidiocesano da Campanha da Fraternidade diz quais são as expectativas da sociedade para a vivência desse ano. As expectativas com certeza são as melhores. Começamos na quarta-feira de cinza quando foi lançada pelo Nacional. Na quinta-feira foi lançado na nossa arquidiocese para a imprensa, para as autoridades e para o clero. E hoje nós estamos lançando para todo o povo de Deus de forma em geral na arquidiocese Teresina e a resposta bem positiva como você presenciou juntamente com a equipe que faz a comunicação da arquidiocese e o povo respondeu. Muita gente de toda a nossa arquidiocese participando desse momento maravilhoso compreendendo que a educação é o caminho em todos os âmbitos e que nós precisamos exultar de alegria por isso. O paroco da paróquia Santa Luzia que também esteve presente e concelebrou a missa conta como recebeu esse lançamento da campanha da fraternidade em sua paróquia. Para nós é uma alegria receber essa campanha da fraternidade em nossa paróquia principalmente pela motivação que vai dar para todo o trabalho com a nossa liderança com as nossas comunidades. Já fizemos o estudo da campanha com a nossa liderança agora estamos trabalhando com as famílias na catequese com a juventude porque nós queremos assumir de fato esse compromisso pela educação por um novo humanismo mais integral mais solidário que nós possamos de fato aprender que conviver também é uma arte educa-se para a vida para a técnica mas se educa também para o amor para o cuidado para o respeito com o outro A estudante de pedagogia que foi participar da celebração de lançamento revela como foi para ela estar presente nesse momento Quero trazê-la para a vida realmente como o bispo acabou de falar você não educa muitas vezes com palavras mas simplesmente com seus gestos com seu modo de ser com seu modo de fazer de agir com as crianças realmente com amor como Deus disse com amor agiremos com amor e assim teremos a sabedoria O lançamento contou com a presença de fiéis paroquianos integrantes do clero arquidiocesano e seminaristas da arquidiocese de Teresina e foi transmitido pelas redes sociais da paróquia Santa Luzia No último domingo dia 6 de março foi celebrada a missa de envio da 27ª Caminhada da Fraternidade na paróquia Cristo Libertador na Forania Sudeste A celebração foi presidida pelo arcebispo de Teresina e com celebrada pelo coordenador da campanha e pelo vigário-geral da arquidiocese de Teresina Estiveram presentes no momento a comissão organizadora da caminhada e a comunidade de fé Dom Jacinto fala sobre o significado dessa missa para uma boa execução da caminhada da fraternidade Como a caminhada da fraternidade é um ato de fé nós fazemos o lançamento dessa caminhada com o nosso supremo ato de fé que é a Santa Missa porque desta caridade de Cristo entregar sua vida pelos irmãos brota o gesto também da entrega das nossas vidas da partilha dos nossos bens dos nossos dons para que os outros possam também ter vida e vida digna então olhando que de fato é uma alegria nossos passos cheios de amor porque queremos caminhar temos saudade dessa caminhada bonita simbólica em nossa cidade de Teresina caminhar pelas estradas das ruas de Teresina proclamando que a fraternidade é uma bandeira de vida e não de morte proclamando que partilhar enche o coração de vida de alegria proclamando que caminhar em direção ao outro é caminhar em direção ao próprio Deus que nos diz tudo aquilo que fizestes ao menor dos meus irmãos exerce a mim mesmo alegria nossos passos cheios de amor é o tema da caminhada da fraternidade desta 27ª edição o coordenador da caminhada fala sobre como ela foi pensada para acontecer neste ano esse ano a caminhada da fraternidade ela foi pensada de uma forma a tratar um tema que talvez a nossa sociedade a nossa Teresina o nosso Piauí esteja precisando bastante o tema da alegria nos últimos anos a caminhada tentou abordar temas como esperança recomeço caminhar para um novo começo e agora que a gente já se aproxima desse fim da pandemia precisamos resgatar nossa alegria de viver alegria de sermos cristãos precisamos resgatar nossa alegria de caminhar e de ajudar o próximo então por isso a caminhada vai abordar o tema da alegria da retomada neste ano o coordenador destaca ainda quais são as expectativas para a realização da caminhada da fraternidade deste ano as nossas expectativas são grandes nós desejamos fazer a caminhada de modo presencial no dia 12 de junho só não faremos se de fato acontecer algo com a pandemia se agravar e não colocar em risco os nossos caminheiros mas se pudermos se formos autorizados pelas autoridades faremos sim a caminhada de maneira presencial mais uma vez colocaremos nossa gente nossa camisa e nossa solidariedade na avenida essa iniciativa é uma forma de arrecadação aos serviços desenvolvidos pela ação social arquidiocesana na asa que busca beneficiar trabalhos sociais voltados para as pessoas carentes de teresina que estão acolhidas nesses diversos espaços um dos participantes que já caminha assiduamente há 10 anos fala como é para ele fazer parte de mais um lançamento foi uma alegria para mim em especial e para a nossa família para mim e minha esposa da última saída que a gente participou efetivamente e eu tive uma experiência maravilhosa foi trabalhar como vendedor no centro de teresina e vi o quão as pessoas participam da caminhada da fraternidade e o mais interessante uma coisa que me marcou bastante é que a gente vendia participando vendendo as camisas e da última caminhada que era um abraço nosso laço com o outro a gente começou a vender camisa lá e começou numa brincadeira dizer compre uma camisa e leve um abraço de brinde e a gente viu realmente e entendeu o quanto foi importante aquele abraço e parecia até um prenúncio da despedida por um período de tempo do nosso abraço e agora chega com tudo para a gente sorrir tirar a máscara com a graça de Deus tirar a máscara e tocar em frente com a nossa caminhada que tão bem tem feito a nossa diocese quem também já participa dessa caminhada há alguns anos é a Neide paroquiana da paróquia Cristo Libertador ela conta sobre a importância dessa iniciativa para a igreja e para os serviços sociais assistidos pela ASA é uma forma que nós temos de mostrar que nós estamos unidos que nós estamos fazendo com que a igreja saia seja vá para as ruas faça sua parte social porque a gente sabe que tem muitos irmãos que precisam tanto da parte espiritual quanto da parte mesmo econômica que se precisa estar ajudando mesmo a caminhada da fraternidade está prevista para acontecer esse ano no dia 12 de junho e a expectativa é para que ela seja realizada como era de costume caminhando pelas ruas da capital entre os dias 7 e 9 de março a arquidiocese de Teresina recebeu a visita do arcebispo metropolitano de São Paulo cardeal Dom Odilo Scherer na última terça-feira dia 8 ele participou da aula inaugural do ICESP as dioceses que fazem parte do regional Nordeste 4 agora contam com um curso de mestrado em direito canônico ofertado pelo Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí o ICESP em parceria com a Faculdade de Direito Canônico São Paulo Apóstolo do Estado de São Paulo a inauguração das aulas presenciais em Teresina contou com a participação do grão chanceler da faculdade o cardeal Dom Odilo Scherer sem dúvida é importante porque qualifica pessoas sacerdotes religiosos e leigos que podem servir melhor para a igreja nesta especialidade na área do direito canônico que hoje se faz muito necessário também para a vida de cada diocese de toda a igreja existe muitas situações que são regradas pela norma da igreja nós temos o código de direito canônico o código das leis eclesiásticas que é antigo o código de direito canônico e que tem o seu ordenamento próprio que rege portanto a vida interna da igreja as relações internas na vida da igreja e portanto o conhecimento é fundamental para poder assegurar a todos o direito a justiça interna na vida da igreja e também para a reta ordem na vida da igreja o diretor do ICESP avalia a parceria firmada entre as duas instituições a fim de qualificar os religiosos e leigos para que atuem junto aos tribunais eclesiásticos a iniciativa surge de uma necessidade com a criação dos tribunais eclesiásticos nas dioceses o Papa Francisco abriu essa possibilidade então surgiu também a necessidade de se formarem os juízes eclesiásticos e para que se formem juízes eclesiásticos é necessário que esses juízes tenham o mestrado de reconhecimento eclesiástico não apenas um mestrado em direito canônico de reconhecimento por exemplo numa PUC mas que esse mestrado tenha reconhecimento eclesiástico então foi em vista de, em primeiro lugar em vista de se suprir essa necessidade de juízes eclesiásticos em nossas dioceses do Piauí e nos estados adjacentes que nós trouxemos para Teresina as aulas do mestrado estavam acontecendo de maneira remota por conta da situação de pandemia e agora já podem ser realizadas presencialmente o vice-diretor da faculdade destaca como será a dinâmica de ensino desse mestrado é um curso em forma de módulo assim, né permitido pela congregação para a educação católica nós temos 60% do curso presencial e 40% como ali prescreve nas normativas da congregação e o empenho justamente para o encontro das necessidades por causa dos distanciamentos de dioceses aqui por exemplo que chegam a 300 até 400 quilômetros de distância e é uma possibilidade esse curso modular mensalmente ele acontecerá com os docentes que virão tanto de São Paulo como também de outras partes no caso do ensino remoto para o padre Cleiton Silva que faz parte do Regional Nordeste 4 o mestrado é uma oportunidade de aliar uma área de seu interesse com as necessidades da igreja católica esse curso começou com a necessidade os bispos do Piauí trouxeram o curso para cá e desde estudante do tempo de seminário surgiu o desejo de fazer o curso de direito canônico como eu sou também formado em direito civil então a convite do nosso bispo e juntou também com o meu desejo então hoje nós estamos cursando mestrado em direito canônico a importância que você acha desse mestrado para as dioceses do Piauí para essa região aqui do Nordeste o mestrado é para servir melhor a igreja do povo de Deus a igreja que está na diocese de Oeiras a igreja que está no Piauí então nós estamos nos preparando nos formando em direito canônico para servir a nossa paróquia a nossa igreja e a nossa diocese quais são as suas expectativas em relação a esse curso já que era desejo seu e também juntou com a iniciativa do seu bispo na verdade o Papa ele pede que em cada diocese tenha no mínimo as câmaras eclesiásticas e os tribunais eclesiásticos então para isso acontecer nós temos que ter padres preparados para acolher as demandas que o povo de Deus vem trazendo para nossas paróquias e para as nossas dioceses então essa é a nossa expectativa nos organizar melhor para melhor servir e atender o povo de Deus Dom Odilo avalia também o entusiasmo desses alunos com quem ele teve contato na primeira aula presencial é um grupo bom para começar um grupo expressivo são 26 estudantes maioria padres mas também tem religiosos tem leigos é um grupo que eu percebo muito qualificado que já está na sua maioria iniciado nas questões da prática do direito canônico nas suas dioceses nas cúrias nos tribunais eclesiásticos câmaras eclesiásticas e que agora sente a necessidade de aprofundar-se de estudar de conhecer mais para melhor exercer isso é um pressuposto muito importante são pessoas portanto muito interessadas maduras qualificadas e que vem com objetivos muito claros e portanto eu tenho certeza que terão grande proveito nesse curso ao todo 26 alunos entre religiosos e leigos estão matriculados no curso de mestrado em direito canônico em Teresina e dando continuidade à visita do cardeal Dom Odilo Scherer na última quarta-feira dia 9 de março ele realizou algumas visitas a alguns serviços sociais assistidos pela ASA o cardeal Dom Odilo Scherer aproveitou a sua visita à Teresina para conhecer alguns serviços da ação social arquidiocesana a primeira parada foi no Lar de Misericórdia o serviço que acolhe pessoas em situação de enfermidade especialmente pacientes oncológicos que vem de cidades do interior do Piauí e até mesmo de outros estados e que não possuem referência domiciliar em Teresina o serviço existe desde 1992 e oferece além da hospedagem para os enfermos alimentação auxílio nos tratamentos através de acompanhamento especializado de profissionais da saúde e dos serviços sociais a assistente social do Lar de Misericórdia fala sobre os benefícios da visita do cardeal a essa casa de apoio sem dúvidas a visita do cardeal vai trazer uma maior visibilidade e acredito que isso possa ser replicado para outros estados também porque aqui nós recebemos pessoas do Pará do estado do Maranhão e esse serviço existindo também nesses estados vai fazer uma diferença na vida dessas pessoas a segunda visita foi ao centro de referência Esperança Garcia serviço destinado a dar assistência a mulheres em situação de vulnerabilidade através de atendimentos psicológicos social e jurídicos a coordenadora do centro Esperança Garcia também fala sobre a importância da visita de Dom Odilo para o fortalecimento desse serviço Essa visita é a representatividade da própria esperança da gente entender que a gente está no caminho certo e a gente sentindo tendo essa visita a gente sente também uma energia e isso nos fortalece para que a gente continue a executar com êxito essa missão Dom Odilo conversou com funcionários voluntários e os acolhidos pelos serviços da ASA além de conhecer os espaços de cada local O Cardeal faz uma avaliação do trabalho social desenvolvido pela igreja de Teresina A primeira impressão que estou tendo é muito boa um trabalho bonito e muito bem conduzido e sobretudo me impressiona que este é o fruto de voluntariado não é um trabalho que conta com verba pública e com muito dinheiro público mas é o fruto de voluntariado que o que impressiona especialmente então parabéns a arquidiocese de Teresina por esse trabalho aqui A secretária executiva da ASA reforça a alegria de acolher Dom Odilo Scherer e de apresentar alguns dos serviços que a ação social arquidiocesana realiza em favor dos mais vulneráveis É possível sim é possível reverter uma situação de injustiça é possível reverter uma situação de violação de direitos com atendimento de qualidade que é o que a ação social que já faz então a visita do cardeal aqui nos deu essa oportunidade de mostrar também que nós estamos caminhando enquanto igreja de Teresina estamos caminhando nós não paramos nós estamos indo ao encontro do outro que de nós necessita e assim Dom Odilo Scherer encerrou a sua visita a Teresina onde foi acolhido com muita simpatia pelos piauienses que na oportunidade presentearam o cardeal com algumas lembranças regionais e essas foram as notícias da arquidiocese de Teresina desta semana para você e para mais informações você pode acessar o nosso site o endereço aparece agora no seu vídeo vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em tuas mãos para você venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança que está com estrutura renovada para te receber aqui você encontra livros imagens artigos religiosos artes sacra objetos litúrgicos e muito mais localizada na rua Olavo Bilac 1259 no centro telefone 3221 6793 e agora no programa em tuas mãos confira nossa dica de leitura para este domingo no quadro dicas da fé que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança que está com estrutura renovada para te receber aqui você encontra livros imagens artigos religiosos artes sacra objetos litúrgicos e muito mais localizada na rua Olavo Bilac 1259 no centro telefone 3221 6793 e hoje a nossa dica da fé para você é o livro critérios e itinerários para a instituição do ministério de catequista da edição em CNBB nestas páginas preparadas pela comissão episcopal pastoral para animação bíblica catequética da CNBB são preparados importantes critérios e encaminhamentos práticos para o que pode ser uma vigorosa experiência de maturidade evangelizadora para a igreja no Brasil o ministério de catequista a partir do modo próprio artigo ministério de 2021 ficou mais evidente o aspecto vocacional da catequese o catequista é convidado a passar do modo de fazer para o modo de ser ser instituído como catequista significa portanto visibilizar para todos a confirmação do seu sim para um serviço importantíssimo mas que requer muita dedicação e esforço para testemunhar com a própria vida a fé a esperança e o amor e hoje essa foi a nossa dica da fé para você aproveite e garanta o seu livro e agora no quadro artista da fé vamos conhecer a história da irmã Aila Pinheiro ela que recentemente lançou o seu mais novo livro palavra viva e eficaz a irmã Aila do Instituto Nova Jerusalém sempre se dedicou a estudar a fundo sobre a teologia fez mestrado e doutorado e durante esse processo escreveu alguns livros mas esse gostar pela escrita se fortificou ainda mais quando ela criou um blog que ela alimentava e ao ganhar muita repercussão a artista foi convidada a escrever um livro atualmente a escritora lançou a sua mais nova obra que faz parte de uma trilogia que se chama palavra viva e eficaz ela conta sobre como foi o início dessa história depois depois eu vi que havia dificuldade por parte dos padres primeiramente por parte dos padres para fazer uma boa explicação do evangelho principalmente nas missas de domingo e eu criei um blog que não existe mas já desativei que era chamado que essa inquiesta que é igreja inquieta e comecei a fazer roteiros eram roteiros de como o que dizer de tal leitura então fazia até quarta-feira para que o padre pudesse ler na quinta ou na sexta e ter o material já pronto para a missa do domingo e isso aí ficou bem visível depois eu soube de uma revista que saia pela editora Paulo quem era o editor da revista tinha sido ex-aluno meu lá em Belo Horizonte Minas Gerais e então entrei em contato com ele e ao invés de colocar no blog eu passei a escrever para a revista e a revista é chamada Vida Pastoral é uma revista grátis que as pessoas podem pegar em qualquer livraria da Paulo e isso me encantou porque ninguém ia ganhar nada com esses roteiros e ia ajudar todo mundo e ela tem uma tiragem muito boa na época que eu comecei era 50 mil exemplares de dois em dois meses que ela sai e foi a partir daí que veio a ideia da própria editora de publicar livro e não só na revista então após ser muito reconhecida por esse trabalho que ela fazia a irmã recebeu esse convite para transformá-lo em livro cada obra da trilogia aborda um ano litúrgico e seus evangelistas Mateus Marcos e Lucas a escritora conta como foi para ela quando recebeu essa proposta de realizar esse projeto vi que era um grande desafio porque um livro acadêmico você pensa nos capítulos como vai abordar o assunto faz toda uma estrutura dele na sua cabeça no papel no rabisco e vai seguindo os passos e esse tipo de livro ele é solto o que vai ter no segmento mesmo é a leitura do evangelho a irmã Aila revela ainda o porquê da realização dessa produção ser tão desafiadora para ela quer dizer você tem que ter domínio sobre vários textos bíblicos do antigo e do novo testamento e numa linguagem bem simples sem ser simplória mas um conhecimento aprofundado então não é o meu público da universidade não é não não são livros para ser utilizados como livro acadêmico que é o que a gente se prepara para escrever quando a gente faz um doutorado então foi uma coisa que é um desafio mas que me alegrou porque eu estou fazendo algo que é como eu faço nos meus cursos de extensão então eu extrapolo os limites da academia da universidade e chegar a todo tipo de pessoas pessoas mais simples pessoas que estão em regiões que são pouco acessíveis no Brasil isso me encantou me alegrou para falar a verdade a autora conta ainda sobre um dos testemunhos que já vivenciou com relação a essa produção realizada por ela então eu recebi até um convite para assessorar um retiro em Moçambique e aí eu fui na minha curiosidade eu perguntei como que lá em Moçambique tinha sabido que eu existia e aí a resposta foi pelos roteiros homiléticos que você publica na revista nós não temos a revista impressa mas nós consultamos o site da revista e isso também ajudou a editora a a convidar então a editora gostou do meu trabalho da forma como as pessoas falavam esse feedback agora sempre me falam isso por e-mail porque o meu e-mail na revista aparecia todas as vezes meu e-mail e também eu disse para a editora que ela pode dar o meu e-mail para quem pedir então as pessoas sempre gostam de falar sobre o roteiro e dizer o que que o roteiro fez na vida delas e das pessoas então eu tenho esse tipo de testemunho como comunidade de religiosas de freiras que dizem assim olha nós estamos afastados bem da da civilização da cidade digamos assim e a gente não tem aqui um curso não tem então a gente gosta de usar o livro dos roteiros para aprender mesmo e a gente discute aqui entre nós a gente conversa a gente debate essas questões e também vários padres que falaram que os roteiros o livro ajudou porque agora estão todos aí no livro e que ajuda na formação deles que depois que saíram do seminário não tiveram tempo não tiveram mais condições de fazer nenhum curso fica difícil de ler e é tanta coisa que acaba desanimando da leitura e aí está tudo junto você não precisa ir num livro que fala sobre o antigo testamento um livro que fala sobre o novo está tudo junto e é essa forma que a escritora irmã Aila encontrou de evangelizar e levar a palavra de Deus para todos aqueles que buscam a compreender e o programa em tuas mãos este domingo vai ficando por aqui agradecendo a você mais uma vez pela companhia que o Senhor nos dê a graça de viver uma abençoada e santa quaresma até o próximo domingo com mais uma edição do programa em tuas mãos para você vivemos contigo estamos unidos em tuas mãos em tuas mãos as amas especulas em tuas mãos Legenda Adriana Zanotto